Olha só essa cena, dois casais foram presos dentro de um motel. Fala a verdade, você já pensou bobagem aí, né? Pois é, acontece que a onda deles era outra, tá? Balança. Foi na suíte 321 deste motel que algo de errado estava acontecendo e a polícia militar já sabia. A PM disse pra gente que recebeu a informação de que pessoas ligadas ao tráfico de drogas no bairro Cidade Pomar, na Serra, estariam aqui neste motel que fica na S010, no bairro Chácara Parreiral, com vários entorpecentes. Pois bem, com a autorização do gerente, os policiais entraram na área comum do motel, fizeram um cerco e acabaram prendendo dois homens, duas mulheres e apreendendo uma adolescente de apenas 15 anos, sem contar com a quantidade de drogas que foi encontrada junto com eles. Olha aí, ó, mais de um quilo de cocaína, uma unidade de LSD e três frascos de loló, produtos para manipulação da droga e cinco celulares. E também quase dois mil reais em espécie. Uma das mulheres disse aos policiais que a garota de programa estava aqui contratada, não sabia de nada da droga. A outra informou que fica com um dos suspeitos e, inclusive, trouxe a adolescente de 15 anos para ficar com outro homem que agora está preso. E por falar nesta adolescente, nós questionamos aos responsáveis do motel para saber por que ela estava aqui dentro, sendo que é proibida a entrada de menores de 18 anos. Pois bem, a gerente que está aqui neste momento conversou com a nossa equipe e disse que há avisos dizendo que é proibida a entrada de menores de 18 anos, mas que há casos, por exemplo, segundo ela, que quando clientes chegam com vidros fechados dos carros, é impossível fazer algo que possa impedir a entrada de adolescentes. Os homens presos e a adolescente apreendida ficaram em silêncio. Isso tudo aconteceu na noite desta segunda-feira. E no final, todo mundo foi parar na delegacia regional da Serra.